Mais um golpe para o consumidor. Contas de energia elétrica em Goiás não poderão mais ser pagas em lotéricas a partir do mês que vem. Mas como fica a situação do consumidor, principalmente do idoso? Confira agora com Vivian Maia. Nesta casa lotérica, na Vila Redenção, em Goiânia, não há nenhum tipo de aviso sobre a novidade. As faturas de energia da Enel, antiga Celg, não poderão mais ser pagas nas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e agências da Caixa. Hoje foi a última vez que este pintor pagou a conta aqui. Em vez de melhorar para a gente fazer a complicar, nunca vem melhoria, sempre vem o pior. Este motorista ficou surpreso com a informação. Eu quero saber, não sei bem, não sei se a ideia não quer pagar não, né? Você vai ter um banco específico? A medida começa a valer a partir do dia 5 de agosto. Segundo a Enel, o contrato com a Caixa Econômica Federal foi encerrado porque o banco reajustou em 30% a taxa cobrada para receber as contas de luz. A orientação é para o cliente procurar outras formas de pagamento. Tem a rede das farmácias, de supermercados, de grandes comércios, que tem um funcionamento muito similar ao das lotéricas. A gente acredita que o cliente não vai perder nada com isso. Mas é aí que entra o problema. A casa lotérica é o meio mais fácil para a parte da população pagar suas contas. Enquanto bancos têm horário reduzido, ela funciona das 8 da manhã às 6 horas da tarde. Além disso, é bastante procurada por idosos que não sabem usar serviços eletrônicos, como o internet banking. É o caso de Nicomedes, de 63 anos. Sabia, não. O que o senhor acha disso? É muito ruim, é que eu moro aqui pertinho aqui, moro aqui na esquina aqui, do Sinaleiro. Aí eu vou ter que pagar isso aonde? Mauro, de 80 anos, também costuma pagar as contas na loteria. Moro em frente ao campo e aí fica rápido para imprimir. Mas o mês que vem não tem pagamento. A população não quer perder essa opção de pagamento. 80% do pessoal usa a loteria para pagar, tipo, essa conta, Saneago, Selv, correto, telefone. Então vai trazer transtorno. Aqui na Redenção não tem nenhuma agência bancária. Lá no meu setor não tem uma agência bancária, mas tem uma loteria. É mais fácil sair na loteria do que ir lá no centro, no banco. A companhia informou que não haverá mudança na data de vencimento das contas. O site para o consumidor consultar os locais de pagamento é eneldistribuição.com.br. Enquanto isso, um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados repassa aos consumidores de todo o país o prejuízo das empresas do Acre e Rondônia com furtos de energia, os gatos. Uma emenda ao texto ainda garante isenção da conta para famílias de baixa renda. O aumento pode chegar a 5% a partir de 2019. Estamos perdidos, está difícil o Brasil. Lembrando aqui o José Alício, superintendente do PROCON em Goiânia. Uma boa tarde, o senhor. Boa tarde, Judevá. Boa tarde, Luciana. Nós vamos falar dessa questão dos gatos, conhecidos gatos, mas nós primeiro queremos falar sobre o não pagamento agora em lotéricas. Muita gente faz isso. O que o PROCON pode fazer em nome do consumidor? A maioria tem a cultura de pagar nas lotéricas. São próximos às suas casas. Mas nós notificamos a NEO, ela esteve no PROCON Goiânia e eles vão levar esses atendimentos às farmácias, aos supermercados, aquele supermercado ali da periferia. Nem todo mundo, a maioria, principalmente as pessoas de mais de idade, eles conseguem trabalhar no smartphone, pagar as suas contas ali pelos smartphones. Então, assim, eles vão fazer um trabalho de divulgação bem massificante ali nos bairros. Mas farmácia e padaria seria em caixa eletrônico? Não. Farmácia e padaria no caixa da própria farmácia, no caixa do supermercado, no próprio atendente ali, vai atender essa população. O superintendente, na verdade, você teria que combinar com os russos, vamos dizer assim, né? Claro que quem for receber, por exemplo, a padaria, o supermercado, ele vai ter que concordar com isso. Caso não haja, por exemplo, esse acordo que seja realmente suficiente para atender todo mundo ali na periferia, o PROCON pode acionar também? Podemos acionar a Enel, mas esse trabalho aí das supermercados, dos mercados, padarias e farmácias, é porque eles vão receber por isso. Cada boleto que eles recebem ali, eles vão receber da Enel ali 1,15, né? Você vê, se eles recebem 300 por dia, já é um lucro a mais para esse comerciante. A Enel falou que vai fazer isso? Vão fazer isso. Ah, mas com certeza isso vai ser inserido na conta do consumidor. O que aconteceu? A Caixa Econômica queria 1,40 por cada boleto. Chegou a 1,37, a Enel ofereceu 1,15, né? Que, assim, somando aí 6 milhões de consumidor, é um valor altíssimo. Só que eles queriam repassar isso para o consumidor. Agora o tempo está curto, né? A partir de agosto você não vai poder mais pagar nas lotéricas. Será que a Telete consegue fazer esses acordos com os comerciantes? Nas próximas contas deles já vai vir ali, especificado de uma forma bem clara, que ali no seu bairro próximo vai ter ali o atendimento nesse supermercado, na padaria, próximo à casa ali do consumidor. Que muita gente mora no bairro, não quer sair dali para pagar a conta, até mesmo para não fazer, criar essas grandes filas nessas caixas econômicas. Mas você já tem essa garantia da direção da Enel? Não, não tem. E só foi uma discussão que nós tivemos no PROCON, isso está sendo discutido, mas nós vamos cobrar firmemente. Ok, nós conversamos com o José Alício, representando aí o PROCON Municipal de Goiânia. Uma boa tarde, obrigada. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Odevar.